Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, eu sou o pastor Reginaldo Santos e este é o nosso canal Devocional Diário, mais um dia de oração, oração da fé à meia-noite aqui no nosso canal, como é bom nós estarmos mais uma vez juntos aqui pra gente orar, agradecer ao Senhor por mais esse dia e suplicar a sua misericórdia, as suas bênçãos para o dia que está chegando. Olha você que está aqui pela primeira vez no nosso canal, olha, seja muito bem-vindo, hein? Muito bem-vinda, porque esse canal vai ser bênção do Senhor para a sua vida. Se inscreva no nosso canal, não perca a oportunidade, se inscreva pra você receber tudo que acontece aqui, né? Eu entro três vezes durante o dia trazendo palavra e oração em nome de Jesus. Falando em oração, hoje eu quero orar com vocês, vamos orar o Salmo 24, vamos? Você vai orar com o pastor, vai repetir, certo? A oração no Salmo e na sequência eu vou estar apresentando a sua vida, a sua casa, a sua família, agradecendo ao Senhor e eu tenho certeza que o Senhor já está conosco aqui, exatamente. em nome do Senhor Jesus. Fico muito feliz por todos vocês que estão agora aqui com o pastor, tá bom? Que Deus te abençoe e honre a sua fé em nome do Senhor Jesus, né? Que bom. Oremos, ore agora com muita fé, ore assim. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios quem subirá ao monte do Senhor, quem estará no seu lugar santo, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te apresento agora, Senhor, cada vida, cada pessoa, meu Deus, que precisa, Senhor, de um milagre. Cada pessoa, meu Deus, que precisa, Senhor, do mover das tuas mãos. Tu é Deus de milagre. Tu é Deus de resposta, Senhor. Ó Pai Celestial. Ó Senhor de toda a terra. Deus de todo o universo. Tu és soberano. Tu és fiel, Senhor, em todas as tuas promessas. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha estender as suas mãos. Venha tocar na vida de cada pessoa. Cada pessoa, meu Deus, que está enferma. Cada pessoa, meu Deus, que precisa de libertação. Cada pessoa que precisa, Senhor, de salvação. Quantas vidas estão aqui orando agora, que precisam, Senhor, de um milagre urgente na sua vida. Que precisam de uma resposta do Senhor. São tantas as causas, meu Deus, tantas lágrimas, tanto choro, meu Senhor, na tua presença. Mas nós temos certeza da tua vitória. Nós temos certeza do teu milagre. E eu te peço que, nesta hora, Senhor, visita, Senhor. Visita esta pessoa que está no hospital. Esta pessoa que está dentro da sua casa. Mas está enfermo, está doente. Precisa de libertação, Senhor. Precisa de cura. Tu és a cura, Senhor. Cura esta vida agora. Liberta esta vida agora, Senhor, com teu poder. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que toda potestade que tem lutado contra a tua vida, toda potestade, todo principado, está repreendido agora em nome do Senhor Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu declaro a bênção do Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor te conceda uma noite abençoada. Que você possa dormir debaixo das asas do Senhor, nos braços do nosso Pai que está nos céus. Que você possa acordar amanhã bem cedo e dizer muito obrigado. Porque tu foi fiel mais uma vez para mim, Senhor. Assim eu declaro um dia de vitória, de provisão, de proteção e de muita bênção de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, né? Que bom. Toma posse da libertação. Toma posse da provisão. Toma posse da vitória. Em nome de Jesus, tá bom? Peço pra você compartilha, tá bom? Então, envia essa oração agora para sete pessoas que você conhece. Envia agora. Eu vou terminar. Aí você aperta compartilhar. Aí tu envia para sete pessoas. Escreva assim. Ore esta oração. Deus vai falar com você. Faça assim, tá bom? Eu vou aguardar por você amanhã. Logo cedo aqui no nosso canal Devocional Diário. Para mais uma palavra de Deus e oração. Em nome de Jesus. Uma boa noite. Que Deus te abençoe.